Eu jamais vi um amor tão grande assim Eu jamais vi um amor tão grande assim Como o de Jesus Eu vivia num abismo de pecado Com o coração partido em mil pedaços Já não tinha mais razão para viver Vivia como um cego à beira do caminho Jogado ali sozinho, sem ninguém Pra me ajudar Foi quando apareceu Jesus o Galileu em minha vida E a minha história logo mudou Eu abri meu coração Ele falou-me de perdão E me disse, filha, necessário É nascer de novo Necessário é morrer para viver Necessário é morrer para viver Muito bem, meus amados irmãos Vamos agradecer a Deus Vamos agradecer a Deus esse dia Esse dia controlado pela mão desse Deus Todo-Poderoso Bom dia, família, pão da vida Amém, meus amados Vamos trazer uma mensagem para você E depois a oração da manhã Nessa mensagem nós queremos falar sobre Como receber as bênçãos de Deus Glória Você deve estar procurando agora Como é que eu vou fazer para receber as bênçãos de Deus O que é que eu tenho que fazer O que é necessário A palavra de Deus condiciona as bênçãos ao perdão que eu devo dar Isso é uma coisa, irmãos Que está escrito na palavra Essa palavra está escrita em Marcos no capítulo 11 Essa palavra nos traz um recado de Deus para os nossos corações Deus, ele fala a respeito disso Porque nós precisamos ter o nosso coração Cheio de perdão Exatamente para que Deus possa fazer algo em nossas vidas Deus, ele tem uma bênção grande para dar a mim e a você Mas ele diz, olha, quando você estiver orando Quando você estiver falando comigo Veja se tem alguém que você precisa perdoar Aleluia Ou pedir perdão Para que você seja abençoado Antes desse versículo O Senhor vai falando que Você tem fé A sua fé pode operar milagres e maravilhas Mas ele diz assim, olha Se você tem fé Até para dizer a essa árvore Lança-te daqui No meio do mar E ela será lançada Essa fé que você tem Está escrito em Marcos 11, 22 Respondeu-lhe Jesus Tende fé em Deus Em verdade vos digo que qualquer Ele está dizendo que a qualquer um de nós Qualquer que disser a este monte Ergue-te e lança-te no mar E não duvida em seu coração Mas crê que se fará aquilo que diz Assim lhe será feito Por isso vos digo Por isso vos digo Que tudo que pedirdes em oração Crendo recebereis e teloeis Quando estiveres orando Perdoai Se tem de alguma coisa contra alguém Para que também vosso Pai que está nos céus Deus vos perdoe as vossas ofensas Mas se vós não perdoardes Também o vosso Pai que está nos céus Não vos perdoará as vossas ofensas Ele está dizendo assim O seu perdão está condicionado A bênção que Deus quer dar a você Então isso é como se fosse Irmãos, uma senha Uma chave para desbloquear a nossa bênção Nós sabemos que a palavra de Deus nos ensina A termos um coração bondoso Mas se você for pensar direitinho Quantos de nós Pastora Jossanetti Não tem essa mágoa Um rancor de alguém Algumas palavras bruscas Que foram ouvidas Que nós não conseguimos tirar do coração Talvez você está ouvindo essa mensagem agora E está dizendo assim Mas como é que eu faço? Eu não consigo Eu não consigo perdoar Eu tenho vontade Mas não consigo Talvez você esteja dizendo O meu coração é duro Tem muita gente que diz isso Eu tenho um coração duro Eu não consigo Mas a palavra de Deus diz em Tiago capítulo 1 Que aquele que não tem sabedoria Peça a Deus que dá liberalmente a todos E não passe em rosto E às vezes Você quando não tem força Para resolver uma determinada situação Você precisa buscar a Deus Deus vai te ajudar a resolver a situação Deus ele vai colocar a mão Porque Deus conhece o meu coração e o seu Lá em Jeremias capítulo 17 Versículo 10 O Senhor diz assim Olha Eu sou quem conheço o coração Eu provo os pensamentos para dar a cada um Segundo as suas ações Aleluia Quando ele diz segundo as suas ações Ele está dizendo assim Segundo aquele Aquilo que resolveram fazer A palavra de Deus diz Que enganoso é o coração Mais do que todas as coisas Jeremias 17, 9 E perverso O nosso coração tira Rouba a nossa bênção Irmãos Nós perdemos a bênção Quando não obedecemos a Deus Filhos de Deus desobedientes Não receberão a bênção de Deus Sabe aquela bênção Que você está esperando Aquele milagre Aquela porta aberta O chamado daquela empresa Que você tanto deseja trabalhar lá Aquela aprovação Que você tentou tanto Em concursos Em vestibular E você diz Meu Deus como é difícil Eu não consigo Talvez esteja preso Eu sou capaz de dizer Que está bloqueado Por uma ação de perdão Que você tem que dar Se você não consegue Agora está na hora de você dizer Jesus me ajuda pai Coloca um pouco Do teu coração Dentro do meu Deus Senhor Me ajuda a perdoar Me ajuda verdadeiramente Tirar esta mágoa Tirar este rancor Do meu coração Tu sabes que eu quero Mas não consigo pai As lembranças Vêm à minha mente Me traz de volta As situações Que eu vivi E eu não consigo Me libertar disso Não consigo me livrar disso Nesta manhã Deus está querendo Te ajudar A se livrar disso Nesta manhã O Senhor Jesus Está querendo Colocar a mão No teu coração E tirar todo Rancor Toda mágoa Tirar todo Desejo de vingança Tirar todos Os maus pensamentos Que te acompanharam Até aqui Nesta manhã Deus está dizendo assim Basta você me pedir E eu te abençoarei Peça meu irmão Minha amada irmã Em oração Peça a Deus Limpa Jesus Meu coração Limpa Jesus Senhor Solta a minha alma Dessa prisão Porque o ódio É uma prisão Irmãos O ódio é como se você fosse Uma pessoa que tivesse Um pouco de veneno Na boca O tempo todo Que você fica Sovendo Fica bebendo aquilo Fica revivendo Aquela situação Fica ouvindo novamente Aquelas palavras E você não consegue Se libertar delas Aquela situação Sabe que você Sofre demais Meu Deus Quantas pessoas Existem Marcadas Por coisas que aconteceram No passado Abusos Relacionamentos Tóxicos Abusivos E outros abusos Mais Pessoas que na infância Foram marcadas Talvez você agora Esteja com seus olhos Cheios de lágrimas Dizendo Deus está falando Para mim O Senhor está falando Para mim E é verdade Deus está falando Com você Dizendo Eu quero te libertar Dessa prisão Eu quero soltar Essas amarras Que judeia tanto De você Que faz você Sofrer tanto Fica aprisionado Jesus está dizendo Eu quero libertar Eu quero quebrar Essas algemas Arrebentar Essas correntes E te colocar Em liberdade Porque a pessoa Que odeia É um prisioneiro Dos seus sentimentos Das suas lembranças E isso não leva Nada Só leva A privar As bênçãos Que Deus tem Para derramar Sobre a sua vida Deixa Deus Falar no seu coração Deixa Deus Falar o seu coração E tirar você Dessa masmorra Dessa luta Tão difícil Que você vive Deixa meu irmão Minha irmã Vamos orar agora Vamos pedir a Deus Essa liberdade Vamos pedir a Deus Que liberte A todos os irmãos Irmãs Que estão Presos Que são prisioneiros Da dor Prisioneiros Dos seus próprios Sentimentos A pior prisão É aquela Que você mesmo Se tranca nela Porque a chave Fica em suas mãos Somente Deus Tem o poder De entrar no seu coração Lá no fundinho Do coração Lá no recôndido Do seu coração E limpar os resquícios Que ficaram lá A borra A sujeira Você as vezes Abriu a boca E disse Eu perdoei Mas quando se lembra Tem mágoa Mas quando se lembra Pensa em dar o troco Mas quando se lembra Chora Sofre Então você Verdadeiramente Não perdoou Mas hoje É um dia De nós orarmos E buscarmos A presença De Deus Para sermos Perdoados E perdoarmos Também Se você tem Alguém Que você deve Pedir perdão Faça isso Hoje nós temos A avançada Tecnologia Nós temos As redes sociais Temos WhatsApp Que você pode Mandar um pedido De perdão E se você Perguntar Pastor E se eu pedir perdão E a pessoa Não me perdoar Problema dela Você fez a sua parte Deus viu Que você Deu o primeiro passo Se a pessoa Não deu um passo Ao seu encontro Aí o problema É dela Mas você fez a sua parte Tá bom Peça perdão E perdoe Seja quem for E Deus te abençoará Aleluia Ore comigo Vamos entregar a Deus Todos os sentimentos Vamos entregar a Deus As mágoas As frustrações Vamos pedir a Jesus Cristo Senhor Nós estamos aqui Diante do teu rosto Da tua face Porque o véu do templo Foi rasgado Deus E nós estamos aqui Pai querido Deus amado Pedindo a sua intervenção A sua intervenção Em nossas vidas Deus Pedindo Pai querido Deus amado Que o Senhor Nos ajude Pai A limpar O nosso coração A arrancar Toda mágoa Toda tristeza A arrancar Tudo que um passado Trouxe Deus E que nós precisamos Nos libertar dele Oh Deus Quebra essas algemas Arrebente Essas correntes Que segura O teu povo Em meio a essa prisão Do ódio Do desejo De vingança Senhor Nós queremos Pai Te servir Buscar a tua face Em santidade Buscar Senhor No teu exemplo De perdão O perdão Que nós queremos Dar àqueles Que nos feriram Que nos magoaram Que nos machucaram Que abusaram Da nossa amizade Deus Que nos traíram Que nos apunhalaram O Senhor O Senhor O Senhor Também foi traído O Senhor Conhece a dor Da traição Mas o Senhor Perdoou A tua palavra Diz que o Senhor É rico em misericórdia Por isso que hoje Estou aqui Com todos os irmãos Clamando e pedindo O Senhor Arranca do nosso coração Tira do nosso ser Deus Todo desejo Senhor De vingança Nos faz amar Porque na tua palavra O Senhor Diz Ame A quem vos odeia Ore Por aqueles Que vos amaldiçoam Nos ensina Jesus A sermos Semelhante ao Senhor Nos ensina A buscarmos A face de Deus Livre Senhor Deste pecado Pai Tu és Pai Tu és Santo Tu és Maravilhoso E tu tens o poder Para mudar Os nossos pensamentos Pai Por isso eu te peço Agora no nome De Jesus Cristo Meu Deus Fala Deus Ao nosso coração Pronuncia Deus A palavra Que nós queremos ouvir Diz para o teu povo Vocês estão perdoados Eu compreendi A oração Eu vim em socorro De vocês Por isso Jesus Nós estamos pedindo Agora socorre Nos Senhor Livra-nos Senhor De todo mal Livra-nos Senhor De todo mal desejo E abençoa Este povo Que nos escuta Agora Deus Derrama das tuas Bênçãos Bênçãos prometidas Na tua santa palavra Deus Bênçãos sobre a vida Daqueles Pai Que nos ajuda Que compartilhe Os nossos vídeos Que compartilhe A esta oração Da manhã A mensagem Da manhã As pessoas Que são inscritas No canal Que nos seguem Nas redes sociais Que sejam abençoadas Para a glória Do teu nome É isso que eu peço Pai Eu e minha esposa Estamos aqui Clamando Pedindo Deus E já agradecendo No nome santo De Jesus Cristo Pela tua bondade Que é infinita Pelo teu amor Que é sem igual Nos abençoa Nos livra Nos livra Nos livra Senhor Das nossas amarras Quebra essas correntes Liberta o teu povo Pai É o que eu te peço E te agradeço No nome de Jesus Amém 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 meus amados Grande e poderoso É o nosso Deus E nós já sentimos Amados Que Deus está fazendo Uma obra maravilhosa Na sua vida Na minha vida Na vida de todos nós Sabe por quê? Porque Deus gosta Da oração sincera A oração que vem Dos nossos corações Amém Tenha um bom dia Compartilhe o nosso vídeo Inscreva-se no nosso canal Incentive as pessoas A inscrever-se Você vai receber A recompensa do céu Jesus não fica devendo Nada a ninguém não Você será abençoado Por essa obra A obra que você está fazendo Só de você mandar O link desta oração Nos grupos que você participa No WhatsApp Compartilhar no Facebook Nas suas redes sociais Deus vai te abençoar Fica na paz Com a permissão de Jesus Cristo A gente se encontra agora Às 10 horas Depois do pastor Gabriel Batley Nós vamos estar no Culto no Lar Eu e a pastora Ângela Berte É o pastor Henrique Amanhã é o pastor Henrique É mesmo Amanhã não Hoje Hoje é o pastor Henrique Amanhã é o pastor Gabriel É verdade Hoje é quinta-feira Dia 1º de julho O pastor Henrique Jorge A pastora Aparecida Com o Dialogando na Palavra Fiquem na paz Deus abençoe a todos Um beijo no coração de todos Fica na paz Cheio da presença do Senhor Jesus Fica na paz Entregue a Ele É Amém Amém É tempo de vencer É tempo de amar Amém